Senhor Presidente, eu já iria dar por escrito o discurso que eu elaborei em homenagem à figura de D. Miguel, falecido mês passado, dia 28 de julho em Terezina, serve de Deus por excelência, peço a vossa excelência que ele seja devido a ver divulgado nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigado, senhor Presidente.